No livro de Salmos, no Salmos 139, no verso 12, a palavra fala o seguinte Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa Aonde tem treva, irmãos, é a falta da luz, então é a ausência da luz Então, aonde não tem luz, se torna escuro, vira uma treva Aí existem outros termos na Bíblia, outras formas de você interpretar as parábolas da Bíblia No sentido do coração, por exemplo Coração na Bíblia não é esse músculo que bombeia sangue O coração na Bíblia é a nossa mente A sua conexão com o plano espiritual está aqui, através do seu lobo frontal Então você tem que cuidar dos seus pensamentos Cuidar das suas emoções, que a sua conexão está aqui Então a brecha que você abre é através das suas emoções Você sentiu errado, pensou errado Você deu legalidade para o demônio te dominar de algum jeito Então nós temos que optar em ficarmos com Deus Então quando fala aqui da luz e das trevas A gente entende que a luz nunca se dará com as trevas Até porque quando a luz chega, a tendência é brilhar Então tudo aquilo que está no oculto, no escuro A luz chega, clareia, tudo fica muito claro Então a gente consegue enxergar tudo E vai existir determinados processos na nossa vida Quem serve a Deus Quem é cristão Não é que a gente fala em cristão, é quem crê Então o cristão ele vai passar por várias situações constrangedoras ao longo do tempo Por quê? Porque você já passou por um processo com Deus Aonde houve libertação Então tudo aquilo que era treva na tua mente Hoje existe luz Então existe uma claridade Diante de muitas coisas que você não entendia Que você não via Você andava cegas Hoje você não anda mais Você anda pela luz Então a luz nunca vai se dar com as trevas Inúmeras vezes você vai se deparar com pessoas ao longo da tua caminhada Que tem uma mente escura Um coração de pedra Uma pessoa que tem uma visão tacanha Uma pessoa que é, sabe, retrógrada em relação a muitas situações Com relação ao reino Então são pessoas que têm travas Então são pessoas que vivem dentro de uma mediocridade E nós não somos medíocres Por isso que o povo de Deus O verdadeiro povo de Deus Não os falsos, né? Porque falar que você serve a Deus Falar que você acredita na existência de Deus É muito fácil Eu quero ver a pessoa pagar preço todo dia Eu quero ver a pessoa mudar Se não existir um processo de metanoia Que é uma mudança de estilo de vida Fica meio complicado E não estou falando de religiosidade aqui, tá? Tem gente que sente necessidade de servir a Deus Com o cabelo arrastando no chão E tem outras pessoas que já se sentem confortáveis Servindo a Deus com o cabelo curto Então tem umas pessoas que usam roupa arrastando no chão E outras usam roupas normais Que a maioria das pessoas usam Então cada um serve a Deus da maneira como quer Com decência Sempre com decência Estou falando de vulgaridade aqui Estou falando de decência Mas existem pessoas Que tem todo um processo religioso Para servir a Deus E às vezes o coração está distante de Deus, né? As vestimentas do lado de fora Denotam uma santidade Que não existe por dentro E tem outras pessoas Que já andam com uma vestimenta decente Porém mais moderna, né? Já não se pega tanto na religiosidade Que já tem um coração totalmente voltado para Deus Então nós temos que tomarmos muito cuidado Com julgamentos porque às vezes você está julgando alguém Que tem um coração voltado para Deus E você está idolatrando ou santificando demais alguém Que no estereótipo parece que é santo E na verdade não é Então quem sonda corações é o Senhor Então quando nós temos uma vida profunda com Deus O que acontece conosco? Tem determinadas situações E determinadas pessoas Que você vai cruzar ao longo da sua vida Que não vão gostar de você Porque você é luz E você vai incomodar as trevas Você vai incomodar a falta da luz Que existe nessa pessoa Então os demônios que andam com ela Que dominam as emoções Os pensamentos dela Não vão gostar do Espírito Santo Que anda com você Aí você fala assim Mas eu não quero mais passar por isso Eu sinto muito em te informar Se você está servindo a Deus Você vai passar por isso Agora cabe a você ter inteligência emocional Inteligência espiritual Para enfrentar essas situações Se Jesus não agradou todo mundo Quem é você que é mortal? Que comedor de arroz com feijão vai agradar Não tem como irmãos Nós não vamos agradar todo mundo Então cabe a nós Sabe Termos toda uma sabedoria E um tato Para lidar Com as situações Que nos sobrevêm Então vai ter grupos de pessoas Situações que você vai Que não vai gostar da sua presença A pessoa está cheia de conflito interno A pessoa está infeliz A pessoa tem um monte de monstro que carrega Sabe Vai saber quantos anos Está aquilo ali com ela De repente chega você Liberto Com uma cabeça totalmente livre Um coração cheio de amor Você vai incomodar essa pessoa Você vai incomodar os demônios Que andam com ela Mas você tem que ter tato Para lidar com isso E uma das coisas Que Deus manda dizer para você Não traga isso para o âmbito pessoal Você pode até chegar para mim E falar assim Dala mas eu conheço a pessoa A pessoa faz parte Do meu ciclo de amizade Não leve para o lado pessoal Aprenda a dividir as coisas Você quer ser espiritual Você tem que aprender A dividir as coisas Porque senão você vai passar A vida inteira Vivendo pelo lado sentimental Da situação Abalando as suas emoções E Deus já te deu Toda uma liberdade Deus já te deu Todo um livramento Jesus já te ensinou Como que você tem que lidar Como que você tem que ver as coisas E aí você traz tudo Para o seu âmbito pessoal Mesmo conhecendo a pessoa Você não pode fazer isso Você tem que entender Qual que é o seu lugar no reino O que que você é para Deus Qual que é a sua missão na terra O que que você veio fazer aqui Se eu for olhar isso Irmãos Eu não evangelizo Eu não vou em lugar nenhum Eu não vou em lugar onde tem muita gente Eu não participo de nenhuma reunião em grupo Por quê? Porque todo lugar que eu vou Sempre tem um ou dois Que não gostam de mim Eu já sei que a pessoa está nas trevas Porque o Espírito Santo Mostra as coisas para a gente Eu não fico enganada com nada Nós conhecemos o olhar da pessoa A energia da pessoa Então nós que temos uma paranormalidade Diante do reino Que somos usados Pelo Senhor No sentido de visão No sentido de profetização Deus nos dá esse dom Eu não posso chegar aqui Se eu não tivesse esse dom Para falar de profetização Falar da palavra para vocês Eu seria só uma mera contadora de história O Evangelho não teria efeito nenhum Sobre a sua vida Como inúmeras pessoas fazem Agora Deus me deu a unção da profetização Então aquilo que sai da minha boca Tem autoridade Como ele fez com o profeta Samuel Como ele fez com João Batista Com Elias Com Jeremias Então ele foi trabalhando todo mundo Nesse sentido Para que tivesse autoridade na palavra Porque senão o próprio inferno engole a gente Então ele precisa ter uma unção Precisa ter uma autoridade Isso vem para a gente Uma unção que Deus nos dá Mas nós pagamos preço para isso Porque se eu não me santificar Se eu não andar dentro das concordâncias de Deus Eu não consigo ser usada por Ele Então se coloque na posição do reino O que você é para o reino Como que Deus te enxerga diante do reino E vai fazer o id Vai viver a sua vida Vai nos lugares que Deus mandou você ir Com a sua cabeça erguida Porque no mais Não é você que vai se justificar Você não tem que ficar falando os dons que você tem O que você é para Deus Como que Deus te usa Não tem que falar nada Você vai Se coloca na posição E fala assim Olha, eis-me aqui Estou indo E depois Deus vai lá e te justifica Mas aprenda Que todo lugar que você for Sempre vai ter um demoniado Para te atormentar Para te olhar torto Para falar mal Para questionar o seu ministério Questionar o que você tem com Deus Falar do seu jeito Mas você tem que inventar um monte de coisa Aí fala do cabelo Fala da roupa Fala disso Fala daquilo que se exploda Que vai todo mundo para o inferno Eu estou fazendo a minha parte Eu não tenho dívida nenhuma com Deus A mesma coisa é você Então vai lá fazer suas coisas Vai seguir a Deus Da maneira como Deus Quer te usar Porque você tem que Acompanhar aquilo que Deus tem para você E não você querer ficar imitando os outros Ah, mas Deus usa aquela missionária Deus usa aquela pastora Deus usa, né Que tem um monte de título aí Seja uma serva de Deus aí Dentro daquilo que Deus Quer fazer com você Você não vive sua vida mais Quem vive a sua vida é Jesus Cristo E ele vai te orientar Ele vai guiar você Mas aprenda A luz nunca se dará com as trevas Sempre vai ter um demoniado Alguém na escuridão Que na hora que você chegar Vai se incomodar com a sua luz Então se você é espiritual Você tem que entender Que em volta de você tem anjos Que são os anjos de Deus Que te protegem E ao de redor tem os anjos caídos Que são os demônios Então você De imediato Você não vai saber O que está com a pessoa Pode ser Que esteja os anjos de Deus Com aquela pessoa Glória a Deus por isso Uma pessoa espiritualizada Que nem você Mas pode existir também Pessoas Que tem os demônios caídos Os anjos caídos Que vão te odiar Mas deixa isso Nas mãos de Deus E aprenda A dividir as coisas Porque senão você vai enlouquecer Você não vai participar de nada Do que Deus tem pra você E você não vai conseguir avançar Nunca com Deus Com medo de não ser aceito Que gente que está no mundo Vive assim Na mediocridade É o medo De não ser aceito Tem necessidade Sabe aquela sensação De aceitação Então Tem que fingir ser rico Tem que fingir ter status Tem que fingir Que tem dinheiro suficiente Pra morar num lugar tal Tem que andar com carro Que às vezes não aguenta Nem pagar as parcelas do carro Mas tem aquela necessidade De aceitação Ah, se eu não estiver Nessa posição Eu não seria aceito Pela sociedade Isso é mediocridade Isso é gente que vive Sabe De uma forma cretina Porque uma hora Vai passar vergonha Ou você anda Com seu pezão no chão Vivendo a sua realidade Você quer ficar rico Seja rico Mas vai batalhar pra isso Mas não finge ser Você vai passar vergonha Tudo que é baseado Na mentira Tudo que é baseado Na ilusão Uma hora Deus vem e desmancha Eu acho que agora Eu consegui ser claro Aqui pros irmãos As pessoas confundem Muito isso Então não viva na ilusão Não finja ser O que você não é Não tenha coisas Pra humilhar os outros Não tenha coisas Pra ostentar Para as pessoas Porque você vai Passar por quedas Você vai passar Por situações complicadas Na sua vida Tem que ter discernimento Tem que ter sabedoria Deus gosta de gente humilde Davi Deus adorava Segundo o coração de Deus Porque ele era humilde Ele podia estar lá no pasto Apacentando as ovelhas Matando leão E urso lá E ninguém vendo Quando Deus colocou ele No trono Quando Deus colocou ele No meio do povo Quando Deus colocou ele No reinado de Saúl Que ele nem era rei ainda Pra aprender Como que se reinava Ele continuou humilde Do mesmo jeito Então a humildade Faz você crescer Com Deus A humildade Vai fazer você se elevar Deus vai colocar você Em patamares maiores Mas contanto Que você seja Uma pessoa humilde Contanto que você Não queira nada Pra ficar ostentando Para os outros Porque a queda De quem muito ostenta Que são pessoas Orgulhosas Pessoas vaidosas Pessoas problemáticas Pessoas que querem Fazer pra humilhar Posta foto Pra humilhar o outro Pra cutucar o outro Pra trazer inveja Pro outro Ciúme pro outro Isso é de otice Você gastar energia Com isso É gente fraca Que faz isso Gente forte Não perde tempo Com bobagem Pra que que eu vou ficar Gastando a minha energia Postando essas coisas Na internet Pra provocar inveja Nos outros Ou eu vivo Uma realidade X Ou eu não Vou gastar Minha energia Com isso Eu tenho mais O que fazer da vida Tem meu corpo Pra cuidar Tem a minha espiritualidade Pra cuidar Tem os meus negócios Pra cuidar Eu tenho conta pra pagar É assim que a gente vive Que é o que Jesus ensina Jesus não precisava Impressionar ninguém Ele era o que era E na hora que ele passava Nas situações Ele nem falava As pessoas que falavam dele Porque ele não ficava Se gabando Falando o que que ele fazia O que que ele era Não, ele ia lá e fazia Ele era Então Jesus Ele ensina a gente a ser Essa é a parte mais gostosa Da gente viver com o reino Sabe Deus ensina a gente a ser O resto ele justifica a gente Então se você tiver dentro De uma concordância com Deus Vivendo numa boa Você não tá agredindo ninguém Humilhando ninguém Não tá fazendo nada de errado Com ninguém As pessoas que não te aceitam É problema delas Você tem que se colocar No seu lugar Então Deus manda dizer pra você Através dessa palavra Não se preocupe Com quem não gosta de você Vai fazer o que eu mandei você fazer Eu vou colocar você no meio Das pessoas que eu tenho que colocar Nos grupos que eu tenho que colocar Você vai avançar Porque aonde você vai chegar As pessoas que viram a cara pra você As pessoas que são demoniadas As pessoas que andam nas trevas Elas não vão te colocar Aonde Deus vai te colocar Elas não vão Não significam nada Elas não vão te impulsionar pra nada Elas não vão fazer nada Que vai favorecer você E na hora que você tem consciência disso Eu brinco muito com as pessoas Sabe? Eu falo Gente, eu quero que se exploda Ninguém pague as minhas contas Eu resumo Com uma frase bem popular Que quem tem uma elevação espiritual Entende o que eu tô falando Porque realmente é por aí Ninguém vai trazer minha evolução espiritual Ninguém vai me justificar com nada Pra que que eu vou ficar preocupada Com o que as pessoas pensam de mim? Com o jeito que eu ando A maneira como eu me visto Eu quero que se exploda Quem muito fala, inveja tem Então, o que que você tem que fazer? Levantar a tua cabeça E não se intimidar diante do processo Porque senão Deus não consegue avançar você Pro propósito Você vai ficar preocupado com o que vão falar de você Você vai ficar preocupado Dentro de uma mediocridade Em ser aceito em uma determinada roda Em um determinado lugar Porque você vai ter que se adequar àquilo ali E na verdade você vai perder a sua personalidade Você vai perder o seu caráter Você vai se vender E Jesus não tem isso pra você Lá no livro de Apocalipse Quando fala da prostituta No livro de Apocalipse Que é muito mal interpretada Ele tá falando da igreja que se vende Então é a igreja que sai fora dos princípios de Deus E começa a fazer tudo aquilo que o homem quer Muitas vezes usado pelos demônios E o homem vai lá e se corrompe Então Deus se refere a essas igrejas em Apocalipse Como prostitutas São as igrejas que se venderam E foram contra tudo aquilo que ele ensina Então Deus manda falar pra você Se posiciona Diante daquilo que eu formei você pra ser Seja espiritual Não traga para o seu pessoal O que estão fazendo com você Porque você não depende dessa pessoa Pra chegar onde Deus vai te colocar E é ele que vai te posicionar Ele que vai colocar você lá Ele que vai trazer ascensão pro seu ministério Ele que vai fazer você crescer profissionalmente Materialmente na sua vida sentimental Não sei qual área que você tá precisando Mas é Deus que vai fazer você prosperar E ele cuida de todas as áreas da nossa vida Então você ficar preocupado em ser aceito Num determinado lugar Isso é loucura Você não vai agradar todo mundo A luz não se dá com as trevas E assim você tem que andar De uma forma individual Você vai fazer o bem para o outro Mas você tem uma individualidade A salvação ela é individual Então ande de uma forma individual Buscando o seu crescimento espiritual E deixe os outros Pra que Deus venha cuidar Pra que Deus faça a justiça dele Porque cada julgamento Que é lançado sobre a sua vida Quem tá te julgando Vai ter que prestar conta com Deus Deus conhece seu deitar e seu levantar Tá? Então não paralise O que Deus começou na sua vida Continue na sua evolução espiritual E aprenda que você não vai agradar todo mundo Muitas pessoas vão virar as costas pra você Vão virar a cara pra você Vão te tratar mal Você vai fazer o quê? Você vai mudar? Você vai falar assim dela Mas o que eu faço numa situação dela? Seja educado Qual que é a essência que Deus te deu? O que você carrega dentro de você não é amor? Quem tem amor no coração é educado É gentil com os outros Você não tem rancor pra dar pros outros Então você tá Ah, mas eu tô recebendo Não A pessoa pode lançar pra você Você receber outra coisa Você vai abraçar isso daí? Você vai abraçar a grosseria O rancor do outro? E trazer pra dentro de você Como se aquilo fosse uma verdade? Ou você escuta a Deus E você recebe do outro? Escuta os demônios, né? Através dessa vida Então escuta o Deus que você serve E entenda que você não vai agradar todo mundo Não vai Quantas vezes, irmãos Eu saio nos dias atuais mesmo Isso acontece agora Não é só no início da minha conversão Eu passo por isso até os dias atuais Eu quero que se exploda Gostou, não gostou Não pagam as minhas contas Acabei de falar pros irmãos Não pagam as minhas contas E na hora que eu tô doente Também não cuidam de mim Não me dão livramento Não trazem crescimento espiritual pra mim Pra que que eu vou trazer isso pra minha vida? Deixa a pessoa nas trevas Deixa Deus tratar Faça a sua parte Porque nós somos avaliados por Deus 24 horas por dia Deus olha as nossas atitudes Os nossos sentimentos A maneira como agimos Nós não podemos envergonhar Jesus Jesus não saia esborfeteando todo mundo Mas ele era rejeitado Ele era crucificado Chamaram ele de Beuzebú Chamaram ele de demônio E tudo que ele fazia era questionado Então se ele fazia um milagre no sábado Era questionado Porque a religiosidade falava que o sábado tinha que ser reservado Podia ser feito nada no sábado E ele veio justamente pra quebrar Sabe? É toda essa crença limitante que existia na época Toda essa religiosidade que não deixava o povo crescer O povo não alcançava Deus naquela época Porque ficava só em volta da religiosidade Então o evangelho tá aqui pra trazer liberdade pra gente Fazer com que a gente se expanda, sabe? Que a cabeça venha expandir de um jeito que você atinja Um nível espiritual Que se você ficar só na religiosidade Na mediocridade do mundo Você não vai conseguir alcançar nunca Vai ser uma vida de sofrência Uma vida de migalhas Sabe? Uma vida miserável E Deus não tem isso pra gente Então levanta tua cabeça Levanta Libera perdão pra quem faz cara feia Pra quem te trata mal Pra quem não gosta de você Não traga isso pro âmbito espiritual Porque se você trouxer pro âmbito pessoal Também vai ser complicado Por quê? Porque na hora que Deus mandar você ir em um determinado lugar A digníssima pessoa vai tá lá Aí você não vai querer ir porque a pessoa tá lá E às vezes Deus tem propósito com você naquele lugar ainda Teve uma igreja, irmãos Que eu fui massacrada pelo pastor Durante dois anos Pensa numa perseguição violenta Pensa numa perseguição de humilhação Que eu saia daquela igreja e falava Senhor, não vou aguentar isso não Eu tô pra explodir nesse negócio E Deus falando pra mim Aguenta que o prazo tá acabando Fiquei dois anos lá aguentando humilhação Depois Deus fez justiça com esse pastor Depois Deus foi lá e prestou conta com ele Foi humilhado, foi pisado Foi desmascarado Foi desmascarado Porque Deus arrancou capa Máscara, fez tudo Mas eu sofri Uma perseguição Absurda E eu tive que permanecer lá Eu tive que aprender exatamente o que eu tô passando pros irmãos agora Porque eu tinha um prazo naquele lugar Eu tinha que aprender coisas naquele lugar E eu não podia me intimidar com a presença daquele pastor Eu tinha que ficar ali Aí Deus com o tempo foi me dando toda uma sabedoria Foi me justificando Depois Deus foi Fez a justiça dele Quem passou vergonha foi o pastor Mas eu tive que aguentar um período ali Então se você trouxer pro seu âmbito pessoal Você vai travar Aí o que Deus tem pra fazer na sua vida Você não vai conseguir executar Porque você vai ter que conviver com essa pessoa Ou vai ter que ver essa pessoa num determinado ambiente Você tem que ser superior a isso Você tá acima do inferno Não é ser superior à pessoa Mas você tem que ser superior à afronta que a pessoa tá te fazendo Porque se você levar tudo ao pé da letra Você não vai parar em lugar nenhum Nem na fila do pão Sinto muito em te informar Porque quando nós servimos a Deus Nós incomodamos As trevas E a luz não se dá com as trevas Você chegou num determinado lugar Você vai incomodar alguém que tá no inferno Que tá sendo escravo do inferno Travado no inferno E você tem que ter sabedoria pra lidar Senão você não vai fazer nada na sua vida Deus quer expandir você profissionalmente Você não vai conseguir ser elevado por Deus Por quê? Porque todo lugar que você entrar vai ter trevas Aí você vai querer sair do lugar Não, esse emprego não dá Porque fulano tá pegando o meu pé Entrou no outro Ah, mas fulano tá pegando o meu pé Não tem como eu ficar aqui Eu vou querer sair Aí você vai ficar pulando de galho em galho Que nem galinha E daqui a pouco você vai ficar igual a galinha de Angola, né? Gritando que tô fraco, tô fraco, tô fraco Porque tá cansado de ficar pulando toda hora de lugar em lugar Você tem que aprender a enfrentar as situações Se colocar no lugar que Deus colocou você E firmar com Deus Orar, genjoar, buscar Descer na madrugada Que é o que eu faço, irmãos Eu venço tudo na oração É oração e jejum Eu não bato boca com ninguém Sabe, eu evito o máximo muitas situações na minha vida Mas Dentro de oração, de jejum e de renúncia Porque se eu não fizer assim Eu não consigo fazer a obra Eu não consigo fazer nada Nem na internet O que entra de gente aqui pra me azucrinar a vida É fora de série Toda hora eu tenho que bloquear alguém Toda hora eu tenho que apagar comentários maldosos de alguém Isso em todas as plataformas Sempre tem um engraçadinho que entra São os demônios, né? Que entram pra azucrinar E eu tenho que Eu não posso parar Você tá numa grande obra Você não pode parar Você tá num processo de evolução Que muitos não vão ter a oportunidade que você tem E você não pode parar Tá? Então, com gente richosa Com gente que só reclama Pessoas que vivem nas trevas, sabe? Que falam de Deus da boca pra fora Você vê que a pessoa nunca muda Nem esquenta a tua cabeça Vai buscar a sua evolução E fazer o que você tem que fazer Pra Deus conseguir trabalhar com você e em você Porque senão você vai ficar estagnado Deus é contigo Deus manda falar pra você Eu estou contigo Mas entenda que o processo é esse daí Não tem como fugir Tá? E já fique alegre Por você ser luz Por você incomodar tanto Melhor do que você ser uma pessoa insignificante Nos lugares, né? Se você tá chegando Você tá incomodando Sem mexer com ninguém Só a sua presença incomoda É porque você tá reluzindo Então os demônios que estão com a outra pessoa Já não gostou de você quando você entrou Já viu que tem algo diferente em você O que que é? O Espírito Santo de Deus Então já se sinta alegre por ser diferente E não se intimide Com o vizinho Com gente na sociedade Os lugares que você frequenta Em templos religiosos Não sei onde você vai Não sei o que aconteceu com você No seu trabalho Não se intimide Deus manda dizer pra você Eu estou acima de qualquer afronta Que você venha sofrer nessa terra Deus te dá livramento Mas se coloque no posicionamento Que você tem com Deus E deixa Deus agir Deixa Ele trabalhar em você E deixa Deus Fazer a justiça que Ele tem que fazer Com a outra pessoa Mas não perca A tua essência De forma alguma Não perca Não desce o nível do teu inimigo Jamais você faz isso O resto Deus se encarrega por você Toma posse dessa palavra Desse livramento E dessa libertação Que você está tendo agora Porque Deus está tirando Toda essa angústia, sabe? Essa mágoa Esse sofrimento que você está Diante do que fizeram com você Do olhar que você recebeu Da cara feia que fizeram Do virar do rosto Ou algum gesto Ou te excluíram De alguma situação Nem liga pra isso Deus é maior do que isso, irmão Deixa esse povo mesquinho pra lá Eu não perco tempo com isso, não O povo quer comer farofa Vai comer Deus tem caviar pra gente Então, sabe? Deixa Nem liga pra isso Farofeiro, você larga pra lá Barraqueiro, larga pra lá Não saia da sua postura santa Não se rebaixe Que aí você perde sua razão E não fique enclausurado Num casulo Porque alguém fez isso com você E entenda que você é luz, né? Deixa as trevas que Deus sabe tratar Tá? Toma posse dessa palavra Deixa ela viva Pro resto da tua vida Você vai cruzar com gente Demoniada o tempo todo Toda hora a gente cruza com pessoas Que estão nas trevas, irmãos Infelizmente é assim Nós estamos aqui pra sermos luz Fazer o ID Falar de Deus pras pessoas Mostrar com a nossa vida A existência de Deus Porque Deus Ele nos ensina isso As nossas atitudes O que vivemos O nosso ritmo de vida Mostra quem nós somos Somos diferentes Graças a Deus por isso Fomos alcançados por Deus Escolhidos por Ele No meio de trilhões de pessoas Ele achou a gente ali Agora vamos fazer jus Do nosso chamado Vamos ser luz E deixa as trevas Que Deus sabe tratar E não se intimide Por causa disso Deus tem coisas grandiosas Pra você Se você soubesse Aonde Deus vai te colocar Você nem estaria Preocupado com uma situação dessa Tá? Toma posse da sua vitória Do que Deus tem pra você E já se alegre em Cristo Tá? E libere perdão Pra quem te magoou Não guarda mágoa A mágoa é uma água parada aí Que vai te contaminar E Deus quer você livre Você já Tá livre já em Cristo Deus já tem te ensinado A ser livre Então não abra a mão Da sua liberdade Vai ficar escravo De uma cara feia De um olhar torto Vai ficar escravo De um De um deboche de alguém Vai ficar escravo Sabe Do sentimento negativo De alguém Não pode Você já foi liberto Já Se liberta disso Tá? E bola pra frente Que Deus te abençoe No nome de Jesus No nome de Jesus Obrigado.